Se a minha alma teme O amanhã E o coração não vê O teu cuidado Se eu não consigo ouvir A tua voz Ainda assim confiarei Confiarei Eu sei que o meu Redentor vive Que se levantará Sobre a terra Tua bondade Transbordará Meus desertos Com misericórdia Tua forte mão Guarda os meus dias Mesmo sem te ver Eu pertenço a ti Teu perdão Me cura, Deus Tua cruz me limpa Eu sei que não mereço mais Me amas com amor Sem fim Eu sei que o meu Redentor vive Que se levantar Que se levantará Sobre a terra Tua bondade Tua bondade Tua bondade Transbordará Meus desertos Com misericórdia Com misericórdia Tua forte mão Guarda os meus dias Mesmo sem te ver Eu pertenço Eu pertenço a ti Teu perdão Me cura, Deus Tua cruz me limpa Eu sei que não mereço mais Me amas com amor Sem fim Eu sei que o meu Redentor Que se levantar E o meu Redentor vive Que se levantará Sobre a terra Tua bondade Te transbordará meus desertos com misericórdia Tua forte mão, guarda os meus dias Mesmo sem te ver, eu pertenço a ti Teu perdão me cura, ó Deus, Tua cruz me limpa Eu sei que não mereço mais, me amas com amor sem fim Tua forte mão, guarda os meus dias Mesmo sem te ver, eu pertenço a ti Teu perdão me cura, ó Deus, Tua cruz me limpa Eu sei que não mereço mais, me amas com amor Sem fim Eu sei que não mereço mais, me amas com amor Eu sei que não mereço mais, me amas com amor O que é isso?